Você pode estar consumindo proteína errado, prejudicando o crescimento muscular e jogando o seu dinheiro fora. Quando a gente fala de proteína, que vem da carne, ovo, leite, whey, a gente tá falando de um macronutriente que quando entra no seu corpo tem várias funções, dentre elas se tornar outro tipo de proteína, a proteína que a gente chama de proteína contrátil. O músculo é proteína contrátil. Quando a gente fala de síntese de proteína, e muitas vezes a galera olha pra síntese de proteína e relaciona diretamente com o crescimento muscular. Não necessariamente é a mesma coisa. Super importante você ter na sua cabeça que não necessariamente você vai estar fazendo síntese proteica, vai estar construindo o músculo. Eu não vou me aprofundar nisso porque existem coisas mais importantes pra gente trazer nesse vídeo. Por exemplo, você pode estar superestimando o seu pós-treino. Muitas pessoas terminam o treino e já vão ali, aceleradamente, consumir o seu whey. Eu treinei, então eu tenho que consumir proteína. De certa forma, tá certo. Se você treinou, você estimulou esse músculo a crescer, você estimulou ele a fazer síntese proteica, então não se faz síntese proteica sem proteína, né? É importante que você dê proteína pra ele. Aqui tem duas questões. Se você ingerir uma quantidade muito grande de proteína, vai passar pro seu estômago, trato intestinal, ou entra na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela vai viajar até chegar nesse músculo. Chegou no músculo, ele vai pegar a quantidade de proteína que ele precisa. Vamos imaginar que ele tá precisando de 10 partículas de proteína e você oferece pra ele 20, ele vai pegar as 10 que ele serve e as outras 10 seu corpo vai descartar. Quando eu falo que você pode estar jogando o seu dinheiro fora, é por estar tomando muita proteína em um momento específico. Não é esse o caminho ideal. O segundo ponto é achar que essa proteína logo depois do treino vai fazer um milagre no seu corpo. A gente tem uma teoria antiga da janela da absorção, que é um negócio mágico. Sim, ajuda. Vocês vão perceber até com os próximos tópicos que eu vou trazer no vídeo que não é tudo isso. Então calma aí. Relaxa! O segundo erro que as pessoas cometem muito, que é subestimar a proteína do resto do dia. Se você treinou o seu músculo agora, você já ouviu aquela historinha que o músculo precisa de 48 a 72 horas pra se recuperar. E não necessariamente isso tá certo. Mas é porque ele está de 48 a 72 horas fazendo síntese proteica. Se ele está todo esse período fazendo síntese proteica, por que você não tá dando proteína pra ele todo esse período? Então você pode estar cometendo o erro número 1, que é tomar o seu whey pós-treino, achar que isso resolve a sua vida. Mas você pode estar negligenciando as outras refeições do seu dia. O fato de você estar fazendo síntese proteica 24 horas por dia, se faz necessário o suprimento de proteína todas essas 24 horas por dia. Exatamente por isso que existe uma grande preocupação em ter proteína em todas as refeições do seu dia. Ou pelo menos, no mínimo, 3 refeições. Mas você pode virar pra mim e falar assim, Lala, mas eu consumo proteína em vários momentos do meu dia, mano. Vamos ver se você não tá cometendo o terceiro erro da lista. Que é não quantificar a quantidade de proteína. Antes até da gente gravar esse vídeo, eu tava falando pro Rani. Rani, no seu café da manhã, você consome proteína? Ele falou assim, ah, consumo. Eu coloco um pouco de requeijão, um pouco de queijo. Você quantifica isso? Você sabe quantos gramas de proteína tem ali no seu café da manhã? O café da manhã, o lanche da manhã, o lanche da tarde. O almoço, na grande maioria das vezes, tem uma quantidade de proteína ok. A questão é, várias refeições acabam ficando com pouca proteína pelo fato de não quantificar. Daqui pra frente, eu quero que você comece a pensar na proteína que você tá colocando no seu prato que tá na sua refeição e na quantidade que ali existe. Só pra você ter uma ideia, um ovo inteiro tem apenas 7 gramas de proteína. Quando a gente fala de carnes, no modo geral, frango, carne vermelha, até peixes, eles vão ter ali na média de 20 gramas de proteína pra cada 100 gramas de carne. E o que a gente vê com frequência são pessoas consumindo muito pouca proteína. Exatamente porque consumir esses alimentos em grande quantidade se torna difícil, às vezes oneroso, tem que mastigar pra caramba. E aí existem, claro, algumas ferramentas, vamos dizer assim, que vai ajudar bastante a nossa vida. Que é o caso, por exemplo, o suplemento mais consumido no mundo que é a whey protein. Pra vocês terem noção, uma porção de whey, na grande maioria das vezes, gira em torno aí de 20 gramas. O Whey da Growth tem 24 gramas de proteína numa dose. A gente tá falando do melhor custo-benefício que existe. E você ainda tem cupom de desconto lá, lá, em todo o site da Growth, vários outros produtos, como a própria creatina, que é muito famosa da Growth pela sua qualidade. O link tá aí embaixo pra você conferir e já aproveitar esses preços em um excelente produto. Mas toma cuidado pra você acabar não caindo no quarto erro, que é ingerir proteína demais em uma refeição só. Ah não, eu preciso bater os macros. Ah não, 2 gramas por quilo de peso. Aí você enche o rabo de whey da Growth de manhã ou à tarde, sei lá, e esquece de comer proteína no resto do dia. Não, hoje eu vou bater os barros. Essa ideia de bater os macros, ela funciona. Mas é importante que você fracione o máximo possível no seu dia. Como eu disse, em pelo menos 3 refeições. Se você faz 4, 5 refeições e consegue colocar proteína fracionada, em todas elas, mano, é o melhor dos mundos. Lembre-se que o seu corpo está o tempo todo fazendo síntese de proteína. E como eu tô falando pra você desse negócio de bater macros, que em grande medida a gente fala aí dos 2 gramas de proteína por quilo de peso, mas a pergunta que fica às vezes é, lá lá, se eu estiver aumentando o peso, eu respeito esse número? E se eu estiver querendo reduzir gordura, eu também respeito esse número? No caso aí do bulking, do cutting, você pode respeitar. Estar em bulking e estar com 2 gramas de proteína por quilo de peso. Estar em cutting e estar com 2 gramas de proteína por quilo de peso. Funciona. Mas não é a melhor das estratégias. Quando você tá em bulking, você tá comendo mais carboidrato, e o carboidrato ele tem um efeito poupador da proteína, você pode ingerir até 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Pelo fato de você estar com uma dieta de superávit calórico, estar com um carboidrato mais alto. Em contrapartida, no cutting, o seu carboidrato vai estar mais baixo, não vai? Obrigatoriamente, você vai estar comendo menos. Você vai estar catabolizando mais o seu corpo. A gente tem hoje estudos mostrando a proteína, nesse caso aqui, de até 3 gramas por quilo de peso. E isso faz com que você consiga minimizar o catabolismo muscular. Entre em cutting, a luta que a gente tem é pra manter esse músculo que foi construído. Percebe? 2 gramas funciona? Funciona. Mas você pode trabalhar aqui com 1,6 e aqui com 3. Vai otimizar seus resultados. E eu tô falando pra você pra caramba sobre a ideia de consumir pouca proteína, ou às vezes até não consumir proteína. Existe um outro erro aí, que é consumir só proteína. Quando a gente fala de construção de músculo, é importante que você tenha carboidrato. A melhor refeição que você pode fazer pra construção de músculo, é uma refeição que tem os 3 macronutrientes. Que tem proteína, que tem carboidrato e que tenha boas gorduras. Isso faz com que você esteja fornecendo pro seu corpo todos os bloquinhos que ele precisa pra construir uma parede saudável. Se falta carboidrato em uma refeição, a galera que curte comer só, sei lá, uma proteína com salada, dependendo da estratégia, pode funcionar. Mas, em grande parte, o fato de estar faltando ali carboidrato, seu corpo pode até utilizar essa própria proteína como fonte de energia. Coisa que ele faria com o carboidrato. E aí, lembra que eu falei agora há pouco? O carboidrato, ele tem um efeito poupador de proteína. E é muito mais fácil a gente comer um arroz, uma batata, um macarrão, do que comer carne. É mais fácil, vamos dizer assim, até economicamente, você consumir um carboidrato pra poupar essa proteína. Tem que entender que o seu corpo é uma máquina que tá funcionando e precisa de combustível o tempo inteiro. Fornecer esses combustíveis vai fazer com que seja melhor. E a ideia do carboidrato colocar nessas refeições, eu vejo como uma coisa muito fácil e até mais prazerosa. Porque a proteína em si dá muito mais trabalho de consumir e não são muitos os alimentos que tem. Eu separei esse vídeo aqui pra você, ó. Que são 13 alimentos que mais tem proteína. Tem uns aqui que vai te surpreender, mano. Clica agora.